Oi pessoal, bem-vindos ao Endubla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar dicas de livros em formato de quadrinhos para vocês, conectados a relações internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem na descrição e também no card final. Além disso, nós queremos agradecer bastante aos nossos apoiadores que nos ajudaram esse ano todo que tem nos apoiado desde o começo e lembrar também que se você quer fazer parte do nosso grupo de apoiadores se você quer trocar ideia com a gente no WhatsApp, participar desse grupo, interagir conosco vai lá no PicPay ou no Catarse e apoie a gente, nós temos dois planos, um de 5 reais e um de 30 reais cada um desses planos está direito a recompensas distintas, dá uma olhadinha lá e se você puder nos ajudar vamos ficar muito satisfeitos. Mas se você não pode nos apoiar financeiramente, faz o seguinte curte esse vídeo, coloca o comentário, mas mais que isso, compartilha com todo mundo que você conhece aí você vai já estar ajudando também o Endopla com Consulta. Seguinte então pessoal, as férias já estão chegando uns livrinhos assim, já para garantir dezembro, janeiro, sempre caem muito bem, então eu resolvi pensar em algo diferente pensei, bom, livros de RI, a gente já falou alguns, já demos indicações de livros de teoria sobre os Estados Unidos, sobre o continente africano, eu vou passar então algo que saia um pouquinho dessa lógica mais científica, por assim dizer, e passar livros então que são em formato de quadrinhos o primeiro que eu vou indicar para vocês é o Notas sobre Gaza do Joe Sacco esse aqui, é um livro lindo, livro lindo. Ele tem ilustrações muito realistas, né? ele é um pouco, até muito, são bem fortes as ilustrações, é um livro que não é levinho de ler, mas é um livro necessário ele conta sobre o conflito de Israel-Palestina, esse autor inclusive, ele já escrevia várias tirinhas e histórias em quadrinhos sobre o conflito, mas esse livro vai focar especialmente nas ações do exército israelense em duas cidades, lá em 1956, nas cidades de Khan Yunis e Rafah ele retrata a violência e a escalada do conflito entre os israelenses e os palestinos em especial o que aconteceu nessas duas cidades que envolve um massacre feito pelas tropas de Israel em relação à população que fugia naquele momento é um livro que é difícil, né, nesse sentido, mas muito necessário a gente entender o que aconteceu, a gente ter, portanto, relatos, registros inclusive o livro é baseado em os poucos registros da época feito pela própria ONU para tentar mostrar, né, dar publicidade ao que aconteceu o segundo livro é o Persepolis, da Marjane Satrak esse livro é uma autobiografia ela escreve sobre ela mesma, a experiência que ela teve quando ela tinha 10 anos de idade e aconteceu a Revolução Iraniana em 1979 ela vai contar como é que foi a transição de um governo para outro e o que mudou na vida dela durante esse período além disso, ela conta pra gente também do período em que ela foi enviada pelos pais para a Áustria como se fosse um exílio que a família organizou para ela para tentar resguardar a Marjane de alguns contratempos que existiam na época ela foi enviada para a Áustria com 14 anos e aí ela vai contar como é que é a adolescência de uma mulher muçulmana, iraniana que acabou de sair do seu país sem querer vendo tudo aquilo que acontecia com a sua família, com os demais iranianos de fora, e como é que vai ser a adaptação em relação a essa mudança de sair lá do Irã em relação ao Ocidente o que isso vai impactar na percepção dela como ela chega à cultura pop, as movimentações sociais a questão das mulheres, é muito interessante e aí eu não vou contar muito mais, senão vai dar spoiler pra vocês o terceiro é o Sita Conta o Ramayana da Samhita Arne e Moina Shitrakar esse aqui é um livro muito bonito, é um livro lindo olha só como é que são os quadrinhos dele olha como é que são as cores é muito interessante ele é feito a partir da tradição indiana de contar histórias a partir de desenhos, a partir de quadrinhos e nesse caso, assim como vários outros existe uma carga de espiritualidade de religiosidade, de mitologia mas esse aqui também traz alguns elementos folclóricos de como é construído o mito da própria existência como que são contados alguns desses mitos fundacionais em determinadas regiões da Índia falar um pouquinho sobre o livro a ideia, a gente vai ter a Sita contando o Ramayana ou seja, ela é a principal personagem do próprio livro o que eu posso falar então rapidamente sem ainda nenhum spoiler é, ela vai chegar numa floresta ela chega lá grávida e fala olha, eu fui exilada do meu reino eu sou uma rainha que foi retirada do seu próprio reino e eu preciso de ajuda porque eu não tenho mais o apoio da minha família não tenho apoio de ninguém eu preciso cuidar então da minha saúde e justamente do bebê que vai nascer logo e aí ela começa a contar a história de como que ela chegou até ali e eu não vou falar muita coisa senão é tudo spoiler mas é uma história muito bonita cheia de detalhes que traz uma construção mitológica que é sensacional o quarto livro é O Vejo a Terra Prometida do Arthur Flowers da Manu Chitra Ká e do Guglielmo Rossi olha só, a capa dele é essa aqui é um livro muito lindo muito lindo ele conta a história do Martin Luther King desde o seu nascimento até a sua morte então ele vai contar a história dos movimentos sociais nos Estados Unidos dos movimentos negros de como o Martin Luther King ele era ao mesmo tempo visto de uma forma heróica um grande ídolo mas por certas pessoas por outros grupos ele foi construído de uma forma muito negativa então mostra o próprio Martin Luther King ele tendo que lidar com essas questões as questões mais internas as críticas junto disso tudo a gente tem que pensar que não é um quadrinho qualquer mas um quadrinho de novo feito naquelas tradições indianas de contar histórias a partir de desenhos então as imagens são lindas vou mostrar um pouquinho pra vocês olha só essa primeira folha já tem mais aqui ah, esse é lindo também comecei a luta e não posso voltar atrás agora irreversível é belíssimo é um livro super fácil super tranquilo e o que eu achei mais interessante uma das coisas que eu achei mais interessante é justamente que no comecinho está escrito assim Senhor Legba abra este portão Legba que é de alguma forma entendido também como Exu dependendo da religião dependendo da linhagem das religiões afro-americanas afro-americanas aqui no sentido do próprio continente então é muito bonito muito lindo e mostra justamente esse período dos desafios que ele teve que enfrentar de como os movimentos sociais na época foram extremamente importantes pra garantia do voto da garantia não só do voto mas da plenitude desses direitos da população negra nos Estados Unidos então eu recomendo muito é um livro até emocionante a forma como ele retrata essa ligação espiritual do Martin Luther King com os seus feitos enquanto um grande orador um grande ativista e o último é um que eu adoro que eu já falei pra vocês que é o Conto dos Orixás do Hugo Canuto esse aqui eu sei que inclusive o Hugo está planejando lançar mais um quadrinho sobre os Orixás fiquem atentos aí que o cara é muito bom ele é fera esses quadrinhos olha como eles são lindos olha os traços são maravilhosos sério estou apaixonado por esse quadrinho já li várias vezes e aqui fala muito retrata-se a ideia dos Orixás enquanto super-heróis ai como assim é Orixás super-herói? como assim tem a ver com religião? gente, ué vocês não gostam do Thor? lá da Marvel? o Thor vem das religiões nórdicas então por que a gente não deveria ou não poderia ter um quadrinho retratando os Orixás que são de uma linhagem de um entendimento das religiões afro-brasileiras é por isso que eu posso dizer pra vocês com muita tranquilidade que esse trabalho é belíssimo super-respeitoso o Hugo fez uma pesquisa conhece muito sobre religiões afro-brasileiras e ele mostra aqui com os traços dele são traços muito sutis muito bonitos como que esses Orixás são retratados enquanto entidades que fazem a guerra fazem a paz estão muito conectadas com o nosso dia a dia então ele constrói parte dessa mitologia dos Orixás nessa representação gráfica em forma de super-heróis em forma de quadrinhos recomendo bastante também é isso pessoal foi um vídeo mais tranquilo já aproveitando que as férias estão bem próximas já eu sei que vocês estão contando os dias nós professores também não vou mentir não espero que vocês tenham gostado se quiserem peçam mais dicas de filmes quadrinhos livros séries que a gente vai ter o maior prazer em trazer isso pra vocês conectando um pouquinho com relações internacionais e o que é legal todos esses que eu mostrei pra vocês falam de alguma forma de povos que são muito pouco representados no ocidente das mulheres indianas da questão dos Orixás ou mesmo de uma mulher iraniana isso é muito interessante os palestinos são grupos que o estudo sobre eles deveria ser um pouco maior aqui no Brasil nós infelizmente ainda não temos grandes grupos de pesquisa com muito recurso muito financiamento mas a gente pode mudar um pouquinho isso aí começar a pesquisar outros elementos a influência da cultura pop por exemplo em relações internacionais que é algo que me interessa bastante e as RRI não são uma coisa fechadinha do ocidente da guerra específica guerra fria conflito não relações internacionais é muito mais amplo que isso tá bom então espero que vocês tenham gostado e se foi o caso deixe o seu like o seu comentário e segue a gente nas redes sociais as minhas da Fez do canal que estão aparecendo aí na descrição e vão aparecer no card final tá certo? se você gosta do nosso trabalho nos apoie via PicPay ou Catarse é isso pessoal muitíssimo obrigado até a próxima tchau 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 Tchau